Música 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 E nessa loucura, dizer que eu te quero Tô reclamando as aparências, disfarçando as evidências Mas não tem que ter pedido, se eu não posso terminar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentira, me arde meu desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu peito Eu te quero minha vida, pra você poder vir, eu sou a gente vir Eu quero que você me deixe, diz que é verdade, me tem saudade Carinha você fez uma mulher em mim, diz que é verdade, me tem saudade Carinha você fez uma mulher em mim, diz que é verdade, me tem saudade Música 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 Música